Para enviar uma mensagem pela plataforma, deve aceder ao menu principal da OCE e escolher a opção Participantes. Na lista dos participantes, selecione os pretendidos. Ou caso pretenda selecionar todos os utilizadores, clique na caixa. Com todos. Com os utilizadores selecionados, escolha a opção Enviar mensagem. Depois é só digitar o texto que pretende e clicar em Enviar mensagem. Se pretender, pode usar os filtros para efetuar a pesquisa dos participantes. Portanto, onde diz Corresponda a Qualquer, selecione, escolha a opção Pretendida. Imagine que quer selecionar um grupo de utilizadores para lhe enviar mensagem. Escolha a opção Grupos e aqui deve ter então o grupo, neste caso imaginando que é este. Depois clicamos em Aplicar Filtros e vão surgir apenas os utilizadores correspondente ao grupo que pretendemos enviar. Podemos então selecionar todos os utilizadores deste grupo e com os utilizadores selecionados, escolher a opção Enviar mensagem. Podemos digitar o texto. E por fim, clicar em Enviar. Não nos podemos esquecer de clicar no ícone do balão para aceder às mensagens no canto superior direito. Não nos podemos esquecer de clicar no ícone do balão para aceder às mensagens no canto superior direito. Não nos podemos esquecer de clicar no ícone do balão para aceder às mensagens no canto superior direito.